Olá amigos, estamos começando mais um Ponto a Ponto, recebendo novamente aqui Júlio para conversar com a gente sobre um assunto que desperta muita curiosidade, mas também muitos achismos, que é a obsessão e um ponto específico que é a obsessão coletiva. As pessoas têm muita curiosidade sobre essa temática, mas na realidade pouco se sabe na profundeza mesmo nos detalhes, é isso Júlio? Isso, exatamente. Olá amigos, é um prazer enorme estar aqui novamente, Jane, é sempre muito bom participar desse programa, porque nos permite aprofundamento de temas que em muitas ocasiões não é possível numa palestra pública, porque é mais linear a palestra, é mais dinâmico, e eu espero dentro das minhas possibilidades contribuir para o esclarecimento sobre esse tema, que é um tema central do Espiritismo, vamos dizer assim, uma das grandes lições que o Espiritismo trouxe para a humanidade, que é a questão da obsessão, uma característica própria do Espiritismo, trabalhar essa ideia, e dentro dessa perspectiva aqui vai a gente aprofundar especificamente nas obsessões coletivas que talvez expliquem o pouco desse documento que a gente vive nesse início do século XXI no mundo todo. Então, para que a gente possa começar, digamos, literalmente pelo princípio, para que as pessoas possam entender até chegar à obsessão coletiva, queria que você iniciasse a sua fala explicando o que é a obsessão, porque muitas vezes as pessoas falam muito, mas não sabem o que é a obsessão, é muito difícil de distinguir o que é o que não é. Exatamente. A obsessão, já adiantei, é um conceito novo, trazido pelo Espiritismo, é um conceito característico do Espiritismo também, e que a gente pode conceituar como uma ação de um Espírito sobre outro Espírito, uma ação originária e deliberada de um Espírito sobre outro Espírito. É preciso não confundir uma mera influência dos Espíritos com a obsessão. Inclusive, no livro dos Espíritos, existe uma pergunta específica em Kardec que pergunta se os Espíritos influenciam na nossa vida e os Espíritos respondem mais do que poderes supor. Mas a simples influência dos Espíritos não se caracteriza como uma obsessão, porque nós estamos o tempo todo influenciando Espíritos e sendo influenciados. O que vai caracterizar a obsessão é a influência obstinada, é a ação obstinada de um Espírito sobre outro. Quando um Espírito obstinadamente deseja influenciar outro Espírito. E vejam, eu já não estou falando de desencarnado para encarnado, propostamente, porque o conceito é o livro de Kardec para cá, porque lá no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, se entende a obsessão com a ação obstinada de um Espírito desencarnado para encarnado, mas o Espírito de Malmoçoe entende também com obsessão a influência de um encarnado para um desencarnado. Quando não se aceita a morte de um ente querido, por exemplo, se derrota, e se derrota esse querido objetinadamente com o pensamento, ou com tristeza, ou com a água, ou com não aceita a obsessão da vida desse ente querido, essa objetinada e a liberada desse encarnado para um desencarnado acaba prejudicando, muitas vezes, o desenvolvimento da nova vida do desencarnado, de um desencarnado para um desencarnado. Então, a obsessão seria essa ação obstinada de um Espírito, essas diferenças obstinadas de um Espírito em outro Espírito, excluindo aí a mera influência comum que ocorre cotidianamente na nossa existência. No caso, a obsessão, ela cria uma série de transtornos nas pessoas, mas a gente pode chegar a considerar a obsessão como sendo uma doença? A obsessão é mais uma das doenças da alma, mais uma das doenças psicológicas. Agora, eu particularmente, a gente vai aprofundar, talvez a gente aprofunde depois, mas eu entendo a obsessão mais como uma consequência do que propriamente uma causa, porque a obsessão só ocorre porque aquela pessoa que se deixa influenciar obstinadamente pelos Espíritos, que sofre a influência do Espírito obsessor, de uma forma ou de outra, ela abre o seu campo mental, psicológico, a sua psique, para receber a influência desse Espírito. Então, por alguma fragilidade psicológica, emocional, biológica também, a gente pode falar nisso oportunamente, acaba a partir de um padrão mental de tristeza, de angústia, de culpa, de não auto-aceitação, de revolta, abrindo um campo mental, agnético e energético para sofrer a influência dos Espíritos obsessores. Uma pessoa que tem um equilíbrio emocional na medida do possível, porque todos nós somos imperfeitos e passamos as nossas raivas, as nossas tristezas, as nossas angústias do cotidiano, ninguém é super-herói, mas uma pessoa que consegue passar por todas essas aguras e adversidades do cotidiano com inteligência emocional, dificilmente ela sofrerá de uma obsessão, porque o seu padrão psicológico mental favorece uma emissão de energia para a espiritualidade, para o espaço positivo, atraindo a influência dos bons Espíritos. Mas a partir do momento que há um desequilíbrio psicológico, uma tristeza, acaba dando margem à aproximação desses Espíritos obsessores. Então, pode ser que em um determinado momento esses Espíritos obsessores tentem se aproximar de alguma forma, mas não contraem o bloqueio psicológico, mas a partir do momento que a pessoa abre um campo energético de tristeza, de angústia, acaba atraindo para si a presença desses Espíritos e a influência desses Espíritos, e aí gera uma obsessão. Então, é uma questão complexa, quem nasce o primeiro ovo ou a galinha, a obsessão pode ser causa, mas muitas vezes entendo que é consequência. Quando eu falei também dos transtornos que uma obsessão pode causar, a gente vê muito relacionado casos de depressão e da obsessão. A gente pode considerar que a depressão, ela pode ser um sintoma da obsessão? Essa é uma excelente pergunta, porque traz como morte a doença do século XXI. Se lá no século XIX, vamos relembrar dos poetas românticos, lá do romântico morriu de tuberculose, que era a doença do século XIX, no século XX, a doença característica ficou sendo a AIDS. Podemos dizer que no início desse século XXI, a grande doença que assolam a humanidade é a depressão. E aí a gente precisa estar atento, porque a realidade é muito complexa. A realidade, as explicações para os fenômenos da realidade, muitas vezes não se encerram em caixas fechadas conceituais. E a grande força do Espiritismo é justamente não se fechar nos seus conceitos, porque o Espiritismo se entende, se relaciona o tempo todo com as ciências. E ali o Espiritismo, por sua vez, dá uma grande contribuição para as ciências ao abrir a perspectiva do objeto e do campo de investigação. Se as ciências são materialistas e encerram suas explicações pelo materialismo, o Espiritismo traz o elemento do transcendente para a ciência, mostrando à ciência que, além daquelas causas e consequências que a ciência estabelece, existem outras possibilidades. E a depressão, eu entendo que entra nesse campo, nessa discussão. Que o Espiritismo, nós não podemos cair na vaga comum de correlacionar diretamente a depressão com a obsessão, mas também não podemos abandonar a perspectiva espiritual da depressão, como muitas vezes a ciência faz. Então, nesse caso, a resposta a essa pergunta é bem na linha do que a gente discutiu anteriormente. Porque o contato particularmente que eu tive com pessoas depressivas e estudando um pouco o tema sobre depressão, como a psicologia, a psiquiatria, a medicina trata a questão da depressão, com um desequilíbrio da química do cérebro, do indivíduo, ou uma perspectiva mais psicológica, uma pessoa que tem o excesso do passado, aquela pessoa que traz grandes questões do passado. Nós devemos somar esses fatores à perspectiva espiritual. Então, nesse caso, eu diria que a obsessão é mais um sintoma da depressão do que o contrário. Porque normalmente a depressão se inicia com uma pessoa que tem questões mal resolvidas do passado, um desequilíbrio químico do cérebro, como assim você coloca. E há tudo isso justamente porque a pessoa está com o seu emocional fragilizado, ela perde a vontade de viver, ela não encontra mais perspectiva na vida, ela acaba com o seu campo de pensamento, com essa sua linha energética, com esse seu pensamento uniforme na tristeza, na angústia, na culpa, ela acaba atraindo para a sua companhia espíritos que estão vibrando na mesma faixa. Eu sempre, desde quando comecei a estudar o Espiritismo, eu sempre me preocupei em ter o cuidado de não transformar a obsessão no novo demônio. Porque nas religiões tradicionais se vê muito o mal, a tristeza como influência do demônio. E não transformar o obsessor no demônio. Porque existe uma certa cultura comum no movimento espírita de achar que o obsessor é necessariamente um espírito devotado para o mal que fica lhe espreitando a todo momento, querendo lhe atacar. Quando, na verdade, penso eu e se a gente for estudar os relatos sobre espíritos que estão nessa condição, são espíritos muito mais, são espíritos perdidos na sua culpa, na sua angústia, na sua tristeza, que acabam encontrando um canal de ressonância com o seu pensamento em algumas pessoas e se aproximam dessas pessoas. Não necessariamente com a obstinação na cabeça, com o pensamento na cabeça, vou fazer um mal para derrotar aquela pessoa. Mas, mas porque fica naquela relação de alimentação. A pessoa que está depressiva alimenta a sua tristeza e ela alimenta a tristeza da pessoa depressiva. Eles ficam nessa relação energética de retroalimentação da tristeza, da angústia. Inconscientemente. Inconscientemente. Então, eu acredito que a maioria dos casos de obsessão são mais esses espíritos perdidos do que propriamente um espírito obstinado a fazer o mal. Claro, que existe espírito nessa condição. Se existem espíritos encarnados que estão espreitando e maquinando como fazer mal a alguém, naturalmente existirão espíritos desencarnados com o mesmo tipo de comportamento. Mas, na maioria das vezes, o que a gente encontra na nossa vida são aquelas pessoas que estão tristes e como a gente se afina com... em algum momento a gente se afina com ele, a gente acaba absorvendo a tristeza e o angústia daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, é mais ou menos o que acontece no espiritual. E a depressão, então, seria aí uma das causas da obsessão. A depressão pode começar por uma obsessão, mas é muito mais fácil uma obsessão começar por uma depressão. Que você abre o campo, né? Isso. E você falando aí, eu lembro, às vezes a gente tem... se a gente trouxer para a vida prática da gente, às vezes, como você mesmo falou, às vezes, não, eu não gosto de conversar muito por um, porque toda vez que eu converso eu fico um pouco triste, eu fico mal, né? Ou, não é tão bom conversar com você, às vezes você está mal, mas depois que você conversa, tudo melhora. Então, é uma questão muito da sintonia, da energia que você tem aí. Exatamente. A gente tem que lembrar que uma das grandes lições que eu aprendi a ler do livro Nosso Lar foi exatamente que nós somos pensamento, né? Nós somos vibração, nós somos pensamento. Então, o nosso pensamento, ele está reverberando, está ecoando por todo o universo, né? E quando a gente emite um determinado tipo de pensamento, pode ser que esteja... para usar uma imagem, para entender, pode ser que lá agora, ali na perto da água, lá na rua, esteja passando um espírito que não tem nada a ver comigo, mas porque eu emiti um pensamento que se afinou com aquele espírito, vibracionalmente, ele desperta atenção para a minha existência. Se você não tivesse aberto o campo, ou emitido esse pensamento, talvez ele possa ser desapercebido por mim, né? Então, muitas vezes, isso que acontece, porque os espíritos, eles se reúnem por afinidade. Então, se um espírito se aproxima de você e lhe observia, é porque de uma forma ou de outra, ele encontrou em você a ressonância para as suas próprias tristezas e angústias. Alguém para sofrer junto com ele, né? Exatamente. Para curtir a sofrência. Exatamente. E o que a gente faz para não ser observado? Além do, como você já bem falou, de ter cuidado com esse padrão vibratório, da sintonia que a gente entra e acaba atraindo de igual frequência para a gente. Que cuidados a gente tem que ter no nosso dia a dia? Porque são detalhes tão sutis, né? Uma linha tão tênue, né? Nesse campo vibracional. Então, que cuidados a gente tem que ter? É, eu orar e vigiar de Jesus. Mas, lembrando, o espiritismo, ele veio trazer complexidade, melhor dizendo, aprofundamento nas ideias. Porque a gente não pode entrar no orar e vigiar e você tem que tentar sempre alerta com medo, né? Não é o orar e vigiar com medo, ó meu Deus, os espíritos estão me observando, eles vão me atacar a qualquer momento. você viver nessa tensão a expectativa de algum espírito ele pegar na esquina. Mas, é o orar e vigiar no sentido de com naturalidade. Buscar o seu autoconhecimento. Já viria lá no livro dos espíritos. Vem lá o arco da antiguidade, conhece a si mesmo. Buscar o autoconhecimento, desenvolver a inteligência emocional, tudo aquilo que se fala sempre, né? Porque com o autoconhecimento, desenvolvimento da inteligência emocional, a gente aprende a desenvolver a resiliência, que é a nossa capacidade de suportar os problemas, de se adaptar aos problemas e transformar aos problemas. A gente aprende a desenvolver a gratidão, né? E com a gratidão a gente forma uma barreira mental para a nossa própria tristeza, né? De, quando amanhecemos um dia, quando amanhecemos um dia acabronhados, despertarmos a gratidão e essa sentimento de gratidão muda o nosso acabronhamento para uma alegria cotidiana, né? E é exatamente nessas condutas que mantém a nossa saúde mental, psicológica, limpa, em paz, equilibrada, é que a gente acaba evitando a obsessão. Lembra como eu falei? Aí eu não vou me tornar triste porque o Espírito está me obsedeando. O Espiritismo já avançou muito para a gente chegar a essa conclusão. Lá na época de Kardec, ainda poderia se ter essa ideia porque não existe nem psicologia. A psicologia é pós-espiritismo. Essa ideia de desistir toda essa questão de trabalhar o emocional, do inconsciente, de trabalhar a inteligência emocional, não existe na época de Kardec. Mas hoje, com o desenvolvimento da psicologia, dessa questão de trabalhar o emocional, a gente pode dizer, raríssimas, mas eu não posso dizer 100% porque eu mesmo disse que a realidade é complexa, mas penso que raríssimos serão os casos que um obsessor pode respeitar uma depressão, uma tristeza. Na maior parte das vezes, ele só vai acompanhar o que já existe no segundo indivíduo. E também não quer dizer que porque um dia você atreve o acordo melancólico, você vai pegar uma obsessão, você vai se tornar obsediado. Porque, como eu disse, ninguém é super-herói. A gente tem que acabar com a síndrome do santo do super-herói, aceitar nossas limitações sem nos conformar com as nossas limitações. A aceitação e a conformidade para mim são coisas diferentes. Mas não é porque um dia eu acordei triste que eu vou me tornar um obsediado. Mas se eu acordei triste um dia, investigar por que eu estou triste, curtir essa tristeza me respeitando, mas, como diria a música, levantar por ele e dar a volta por cima. Então, é nessas atitudes de preservação da nossa rigidez psicológica que a gente consegue evitar a depressão, a obsessão. Interessante você falar isso porque tem muito a ver com o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, que você conhece o seu emocional, o seu comportamento, a partir do momento que você começa a pensar diferente, a agir diferente, a água acendeu, opa, por que eu estou fazendo isso? Isso não é... Então, como é importante a gente se conhecer? E como você mesmo disse, respeitar os nossos sentimentos. Ninguém tem a necessidade de estar, a obrigação de estar todos os dias muito bem, muito feliz. A gente tem dias de cansaço, tem dias... Que perdem a paciência. Impaciente, né? Porque ainda não conquistamos a virtude da paciência, ainda estamos em expiação e prova. Então, é bem importante a gente frisar isso. E aí, a gente tem que frisar mesmo, porque pode parecer, não é isso que acontece, que a gente bate na tecla, os Espiritistas batem na tecla da positividade, da felicidade, da gratidão, e pode parecer que a gente está querendo formar santos. E aí, ao invés de gerar um sentimentos positivo, vai acabar gerando uma culpa, porque a pessoa está se sentindo assim. Mas, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, a melancolia, tem dia que a gente acorda melancólico. E aí, a gente precisa só não embarcar nessa vibração da melancolia e deixar isso como sendo a regra da nossa existência. Mas, se naquele dia a gente está melancólico, investiga o porquê está melancólico, tenta não se sentir culpado por essa melancolia, achando que está sendo ingrato, porque tem que tocar a vida, não tem motivo de estar se sentindo assim. Respeita o seu sentimento e trabalha o seu sentimento para transformar esse sentimento em uma outra coisa. Para não deixar esse sentimento dominar a sua existência. Mas, um dia ou outro, você ser impaciente, melancólico, triste, faz parte da existência humana. Do nosso aprendizado, né? Isso. A obsessão, ela tem níveis. E aí, tem uns níveis que são mais graves, que é a fascinação e a subjugação. Isso. Queria que você explicasse, diferenciando cada um. Ótimo. A obsessão tem um conceito amplo com aquele que eu falei e ela se divide em diversos níveis, né? A obsessão simples, que é a influência obstinada já do espírito, mas que ainda não é tão profunda e tão grave a ponto de imobilizar a pessoa, né? Aí, nós temos a fascinação, que a fascinação seja um nível maior, um assunto em que o espírito, ele está lá exercendo a sua influência, mas a pessoa não está reconhecendo, não consegue enxergar, não consegue reconhecer que está sofrendo a influência dos espíritos. Eu vou citar um exemplo. Talvez seja até um exemplo banal e errado, mas é o único que eu consigo lembrar. a relação de pessoas que têm anorexia, por exemplo, né? Que elas mesmo magras, raquíticas, quando elas se olham no espelho, elas enxergam uma pessoa gorda, né? Então, a fascinação seria exatamente isso. Ela não está conseguindo enxergar a realidade, por mais que se mostre para ela que ela não está assim, ela entrar num nível tal de influência do espírito, mas ainda apenas no campo energético e psicológico, ela não consegue perceber a realidade, ela só consegue enxergar a realidade que o pensamento daquele espírito materializa para ela, né? Já a subjugação, aí ele é mais forte, porque nós temos uma influência do tamanho do espírito que ele consegue influenciar no físico e no psicológico ao mesmo tempo, né? Fazer a pessoa tomar atitudes inesperadas no campo físico e eu vou dar um exemplo para o que aconteceu comigo. Uma vez eu estava no trabalho de desenvolvimento mediúnico e eu sofri, eu recebi um espírito no trabalho que eu estava no desenvolvimento mediúnico e quando eu sofri a influência desse espírito, a vontade que me deu foi dar um burro na cara do coordenador da reunião mediúnica, né? Eu tive uma vontade quase insuportável de pegar e dar um burro nele, né? Então, se, na subjugação, o espírito teria conseguido dar um burro no espírito. Ele teria força o suficiente. Ele teria força o suficiente. Ele teria dominado o meu físico e me feito dar um burro na cara do meu colega, né? Então, a fascinação seria uma dominação psicológica e a subjugação uma dominação psicológica e física. Que é bem grave, né? É bem grave. Com relação... Você já explicou bem que existe tanta obsessão de encarnado para desencarnado, como entre encarnado e encarnado também. Mas será que eu mesmo posso me obsedear? Eu posso ser o meu algoz, né? O meu perseguidor na questão? Eu vou arriscar e dizer que essa é a maior das obsessões. Minha maior quantidade, né? É quando nós nos auto-obsedeamos. Quando a gente... O nosso psicológico sabota o nosso emocional, né? De uma forma obstinada. Quando eu tenho um pensamento obstinado, sempre na minha auto-sabotagem, de me colocar para baixo, de me achar incapaz, de me fazer enxergar só o corpo meio vazio, não meio cheio, né? Essa atitude, muitas vezes, obstinada e cotidiana de se auto-sabotar, pode ser sim caracterizada como uma auto-obsessão, né? Ou seja, seu psicológico, a sua psique está constantemente influenciando e sabotando o seu emocional. Perigoso, né? Muito perigoso. E eu diria, né, que talvez seja o primeiro passo para as outras obsessões, né? Uma pessoa que não se auto-obsedia ou dificilmente abrirá seu campo energético para sofrer a influência de uma obsessão de um espírito desencarnado, levando em consideração se está ela encarnada. Chegando agora já na parte das obsessões coletivas, um ponto que a gente observa em todas as religiões, eu acho que nenhuma denominação religiosa está livre, que é com relação ao fanatismo religioso. A gente vê em algumas religiões isso é mais presente, em outras são grupos menores, mas será que a gente pode considerar o fanatismo como sendo uma obsessão coletiva? Sim. Dentro daquela perspectiva da complexidade e da auto-influência, da influência mútua dos desencarnados para desencarnados, a gente poderia sim considerar o fanatismo religioso como uma obsessão coletiva. A gente tem que, a partir da perspectiva psicológica, perceber também fenômenos que aconteceram na humanidade, por exemplo, os regimes totalitários, o que acontece, por exemplo, na Alemanha nazista, por exemplo, porque particularmente eu sempre me questionei como é que um país como a Alemanha, que deu ao mundo grandes filósofos, talvez os maiores filósofos da história da humanidade tenham nascido na Alemanha, deu ao mundo grandes artistas, uma nação culturalmente muito avançada, com uma maturidade civilizatória enorme, como é que uma nação, como aquela, sucumbiu ao nazismo, como uma espécie de transe mesmo coletivo daquelas pessoas que ali estavam que embarcaram num projeto que acabou destruindo a própria Alemanha. E aí a gente avança um pouco para perceber conceitos psicológicos, como os da psicologia nunguiana, que fala da questão do inconsciente coletivo, e percebe que nós, como indivíduos, nós sofremos essa obsessão dos encarnados para com os encarnados também, no primeiro momento. Nessa caracterização da obsessão coletiva, a gente precisa levar em consideração que os encarnados nessa encarnação, nessa obsessão coletiva, acabam se auto-obsediando, porque eles se entram num padrão vibratório mental uniformizado em relação a um determinado acontecimento, e esse padrão uniformizado acaba se replicando no psicológico das pessoas que estão encarnadas. E esse padrão psicológico que está disseminado, que acabou por ser disseminado na sociedade, acaba atraindo a influência de espíritos que estão na mesma linha do pensamento. E aí a gente entra naquela questão do ciclo vicioso, né? Os encarnados alimentam o padrão psicológico, energético, vibracional dos desencarnados, e os desencarnados, por sua vez, potencializam a existência e a manutenção dessa psicosfera em torno dessa obsessão coletiva. Então, nessas caracterizações das obsessões coletivas, nós vamos observar, primeiramente, a obsessão entre os próprios encarnados, quando se deixa, quando se cria uma psicosfera, uma atmosfera mental, em que as mentes se auto-influenciam naquele determinado tema, naquele determinado comportamento, naquele determinado prejuízo emocional causado, e, consequentemente, a replicação desse padrão mental atrai os espíritos que vibram na mesma sintonia, e aí se torna um ciclo vicioso, né? Que fica difícil de se libertar, porque os próprios encarnados estão embalados nesse pensamento e sofrem, ainda, o reforço do padrão mental dos desencarnados na mesma onda de pensamento. Nessa linha de pensamento também, muito ainda a gente vê, isso aconteceu muito mais no passado, mas ainda hoje, com toda a evolução diplomática, com todo o aparato que nós temos hoje para viver em sociedade, ainda se vê as chamadas guerras santas, que se mata em nome de Deus. Aquelas pessoas que muitas vezes se explodem, explodem em outras pessoas, matam no nome de Deus, como se fosse para defender o nome de Deus, uma história, um território, tudo em nome de Deus. Isso também é uma obsessão coletiva? e a gente precisa traçar uma linha para perceber nuances desse fenômeno. Porque a gente tem que, eu vou resgatar aqui um conceito de um filósofo chamado Pierre Bourdieu, que fala para a gente da violência simbólica. Porque quando a gente pensa em fanatismo religioso, em obscenção coletiva, a gente só pensa nos atos extremos. a pessoa que se explode, que seria um ápice de uma violência, vamos dizer assim, matar outras pessoas em nome da religião. Mas a gente tem que perceber que a violência, e aí trabalhar a cultura de pano nessa perspectiva também, a violência não se revela apenas em sinais exteriores. A violência muitas vezes, e até a mais grave das violências, se revela de forma simbólica. Simbólica de que em que momento, quando você estabelece, por exemplo, a hegemonia de uma religião dominante, e você mesmo num discurso de tolerância religiosa, você abafa uma manifestação religiosa de religiões minoritárias, por exemplo. Então, vamos dizer, nós falamos de violência simbólica quando, por exemplo, as religiões de matriz africana sofrem inúmeros preconceitos. Quando a gente diz, e eu já disse muitas vezes, faça aqui minha meia-culpa, chuta que é macumba, por exemplo, eu estou cometendo uma violência simbólica contra a religião de matriz africana. Porque eu estou, na minha perspectiva, menosprezando culturalmente, intelectualmente, a expressão religiosa de uma religião minoritária. Então, a violência ocasionada pelo fanatismo mais grave é a violência simbólica. Porque a violência simbólica acontece a todo momento, a toda hora, a todo instante, e de forma imperceptível. É muito mais fácil a gente se indignar quando a gente vê um grupo religioso atacar um terreiro de um bando e destruir. Mas, pouquíssimas vezes, a gente consegue perceber no nosso discurso e na nossa prática a expressão da violência simbólica. Agora, claro, quando a gente fala no fanatismo, aí a gente está saindo do campo, da mera ignorância, do mero desconhecimento ou do costume cultural de ser menospreza essa religião para falar de uma ação obstinada de menosprezar racionalmente, culturalmente, uma religião. Aí já vai no campo do fanatismo. Então, a violência, a obsessão coletiva, ela também se revela nessa atitude, nesse comportamento reiterado de muitas maiorias religiosas de menosprezar e perseguir culturalmente minorias religiosas. Porque a origem disso também está na perspectiva de não desenvolver, de não trabalhar uma inteligência emocional a partir do autoconhecimento para reconhecer num indivíduo qualquer, um ser humano com o mesmo direito, a mesma dignidade de uma pessoa que tem uma determinada religião. Então, para a gente quebrar uma obsessão coletiva relacionada ao fanatismo, a gente precisa também entrar no campo da violência simbólica e atacar esse fanatismo dentro dessa ideia de violência simbólica, do menosprezo cultural e intelectual a religiões minoritárias. Talvez essa esse nosso, como se falasse, as nossas pequenas falas que demonstram esse nosso preconceito talvez também seja a porta aberta, né? Sim. Para que aquela espiritualidade que se volta a destruir, a dizimar uma religião, uma cultura também se aproveite. ah, então aqui eu tenho mais um elemento para me ajudar para engrossar o caso da coisa, né? Exatamente. A gente tem que perceber que os grandes genocídios que aconteceram na história, quando a gente se debruça para estudar a história, os grandes genocídios não foram necessariamente físicos, né? De matar pessoas. Esses são os mais dramáticos, mas o que a gente tem de mais grave foi o genocídio das culturas, né? Quando a gente começa a menosprezar determinada cultura e aquele grupo cultural que tinha uma identidade rica, que se autoafirmava, ele acaba se diluindo numa massa, né? Porque aí ele não resta uma alternativa, que é uma coisa particularmente que da sua forma engraçada, o grande escrituário em Ansoa Sona fazia, né? Da sua forma avurgenta, que chega a ser engraçada, o que ele defendia é que muitas vezes a cultura de massa que não chega representam um apagamento da nossa identidade, né? E por mais que a gente não consiga perceber, isso é uma violência simbólica, né? E quando a gente num discurso cristão, né? De, não, porque o Brasil é um país cristão, a gente começa a afirmar a hegemonia do cristianismo em detrimento de outras religiões, inevitavelmente a gente está apagando a expressão religiosa daquelas pessoas e com o nosso fanatismo, porque não foi isso que Jesus pregou, Jesus não pregou religião, pregou amor, a gente, com o nosso fanatismo imbuído por uma obsessão sutil, que a gente às vezes nem percebe que está sendo fanático religioso, a gente está apagando a expressão religiosa, tão importante e real como o próprio cristianismo. Você já comentou, mas eu queria que você aprofundasse com relação, no caso da obsessão coletiva, então, quando a obsessão não é por um espírito, mas por vários espíritos, como a gente sabe que existe toda uma legião de espíritos voltados para algumas temáticas, para algumas questões, então, quando um ser passa a ser obsediado, um espírito passa a ser obsediado por um desses espíritos dessa legião, a gente pode entender que existe uma vinculação direta do obsessor com o obsediado ou não, basta ele ter o campo mental aberto, ele ser favorável ao que ele precisa. Não, a obsessão é uma relação direta do obsessor com o obsediado, ela é uma relação direta, agora, essa relação direta pode ser dolosa, vamos dizer assim, intencional do espírito obsessor, tipo, eu quero pegar a Giane, ou ela pode ser culposa, vamos dizer assim, quando Giane abre o campo para um espírito que chega perto dela e troca essas energias e ela se sente mal por conta disso, mas sempre será uma relação direta, mesmo nas obsessões coletivas. Agora, na obsessão coletiva, a coletividade influencia a coletividade, é uma relação direta. Então, nós vamos imaginar assim, a Alemanha nazista, a Alemanha da época do nazismo comum, isso é até um conceito bastante presente no Espiritismo, que era o conceito do século XIX, a sociedade e a nação como um organismo vivo. então a Alemanha enquanto sociedade, um coletivo de pessoas, ela é influenciada diretamente por outro coletivo de pessoas, mas a relação é direta. Pode não existir de um espiritual com um espírito bem alemão, mas a influência daquele espírito somada aos outros milhões de espíritos causa também a obsessão individualmente daquela pessoa. Júlio, como eu acabei de falar, tem toda uma espiritualidade que busca influenciar para as pessoas incutindo ideias e fazendo justamente o que deve ter acontecido na Alemanha. Deve ter começado com a ideia de um que puxou o outro que puxou o outro e as coisas foram tomando a proporção que tomaram. Porque a gente sabe que do mesmo jeito que existe grandes espíritos na espiritualidade trabalhando arduamente para que as coisas evoluam, que a transição planetária aconteça da melhor forma com menos abalos, com menor sofrimento, a gente sabe também que existe uma espiritualidade que ainda, devido a sua ignorância, não entendeu a necessidade dessa transformação. Que é para permanecer do jeito que está, porque ali está bom para eles. Então, quando a gente vê que existe isso e que hoje no mundo, se antes a gente precisava conversar e você juntar, fazer uma reunião, juntar para poder que alguém passasse aquela ideia, que convencesse os outros, hoje a gente tem as redes sociais. Onde as ideias elas proliferam, onde muito se fala em fake news, as notícias falsas, ninguém mais se joga na internet. Então, a gente pode entender que esses movimentos de ideias, pensamentos e mentiras surgem todos os dias numa rapidez e tomam proporções muito grandes, também uma forma de obsessão coletiva. Ah, com certeza. Com certeza. E a gente, me surgiu aqui a necessidade de falar que a gente precisa entender que muitas vezes essa obsessão coletiva, ela nasce de uma fragilidade nossa. Em que sentido? Nós somos seres imperfeitos em evolução, que temos nossas idociclasias, nossos medos, e que muitas das vezes todos nós, eu não me excluo disso de jeito nenhum, nós nos encantamos com respostas prontas às nossas necessidades. Porque a gente tem medo, porque a gente tem angústia, e muitas vezes buscar a verdade que liberta é muito difícil. É difícil porque nos exige sair do nosso lugar comum, tirar da nossa zona de conforto. E muitas vezes quando a gente começa a investigar e raciocinar sobre as coisas, a gente entra numa crise existencial porque tudo aquilo que a gente está descobrindo está quebrando todas as bases das nossas crenças. Então, às vezes é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto porque a nossa zona de conforto são as nossas raízes, as nossas lembranças, os nossos princípios, aquilo que muitas vezes a gente aprendeu na infância. E a gente tem medo de perder isso, porque isso é a nossa identidade. E justamente é aí que a obsessão coletiva ela pega porque esse fenômeno é estudado pela psicologia, existe um psicólogo chamado Raich, que inclusive estudou o fenômeno do nazismo na Alemanha, que naquele momento aquele povo estava fragilizado, a Alemanha teve a maior inflação na história da humanidade no período da primeira para a segunda guerra mundial. Tem um livro lá em casa que mostra que a mulher foi comprar uma caixa de ovo e ela levou dois sacos de dinheiro para comprar o ovo e outra que estava queimando dinheiro porque a lenha valia mais que o dinheiro. Então, aquele povo estava desesperado e num determinado momento uma pessoa conseguiu catalisar aquele sentimento e dar àquelas pessoas uma esperança que naquele momento elas não tinham. E aí foi o canal para tudo que aconteceu, para toda a obsessão coletiva que aconteceu. Então, talvez a primeira grande reflexão que a gente faça é que a gente não precisa de Messias. Que o nosso Messias somos nós mesmos na nossa busca, no raciocínio sobre aplanar o nosso ego. porque, por exemplo, eu vejo muitas vezes eu me policio também, eu não estou me escolhendo disso, eu vejo que muitas vezes as respostas que a gente está na rede social, que a gente posta é muito movido pelo ego do momento da raiva, daquele momento de confrontação. E muitas vezes as notícias que a gente compartilha tem a ver com a raiva interior que a gente tem, que a gente está passando por uma dificuldade no momento. Então, o que eu consigo perceber é que a gente está vivendo um momento de gigantes, de egos gigantes. E esse momento de egos gigantes nada mais é do que uma fragilidade de todo mundo, porque quem exalta muito o ego é para esconder a própria fragilidade íntima. Jesus não tinha necessidade nenhuma de se exaltar, porque ele tinha total e plena segurança do que ele era pessoalmente, de todas as suas convicções e de todas as suas construções espirituais. E quando a gente deixa o nosso ego falar e abre porta para essa necessidade de seguir alguém, é aí que os obsessores entram na nossa vida nessa perspectiva, porque eles vão querer que a gente siga a resposta fácil, o caminho fácil, o caminho do simplismo, o caminho da vaidade, do orgulho, do ego, o caminho do meio, do egoísmo, não da coletividade. Então, a gente percebe que essas obsessões coletivas têm origem nessa fragilidade individual. Então, a gente acaba descobrindo se quer começar a transformar o mundo, começa com você mesmo, é uma frase do engano. E é verdade, porque quando eu me preocupo em me transformar primeiramente, inevitavelmente eu já me blindo disso tudo e contagio, não querendo converter ninguém à minha ideia, mas contagio as pessoas pelo meu exemplo, pelo meu exemplo de serenidade, pelo meu exemplo de pacificação. E a melhor luta que qualquer um de nós pode lutar para no mundo de transição é exatamente nos tornarmos os exemplos daquilo que nós queremos para o mundo. Se a gente individualmente pensar em se transformar em exemplo do mundo, não com a necessidade que as pessoas nos sigam, nos exaltem, nos elogiem, mas com uma necessidade interior de paz no meio dessa turbulência, é muito melhor do que pegar e darmos e fazer revolução. Com certeza. E uma coisa que a gente, como você falou da resposta fácil, quando surgem as problemáticas, é sempre a resposta fácil que todo mundo acelha, né? E às vezes a resposta fácil ela não é o caminho mais fácil. É um caminho de muita dor, de muito sofrimento. quando a gente vê questões como o aborto, não aborto, não libera as drogas, diminui a maioridade penal, tudo isso vai que resolve. Quando na realidade a gente precisa aprofundar as nossas discussões, aprofundar o entendimento do que essas ações vão causar, como vai reverberar na nossa sociedade, né? Exatamente. E esse é o grande desafio, né? Eu particularmente digo, né, estamos vivendo momentos difíceis para os sonhadores, para quem sonha são momentos difíceis, né? Porque a gente se depara com muitas coisas que nos deixam em crise existencial. Mas a gente tem que pensar que exatamente é o grande desafio. O grande desafio é estabelecer esse diálogo com quem pensa diferente de mim. É eu querer encontrar com uma pessoa que pensa diferente de mim um consenso sem a gente se matar. É a gente entender que cada um de nós só consegue enxergar uma infinita pequenina parcela da verdade, né? Então, se a gente pode juntar valos pequenos parcela da verdade que estão reveladas no ponto de vista de cada um, a gente pode chegar mais perto da verdade e não vivenciar um lado da verdade. A minha verdade. A minha verdade. E o grande desafio é esse. A gente está vivendo esse momento, esse caldeirão para aprender exatamente entendermos que o caminho é a convivência, é o diálogo, é a fraternidade, né? É a tolerância, é a alteridade que é mais do que tolerância, né? Tolerância é o primeiro passo. Bom, se alguém não se matar por religião já é ótimo, mas isso é a tolerância. A alteridade é algo mais profundo, é eu viver e aceitar o diferente. Conviver com o diferente, dialogar o diferente e entender que o diferente está tão certo quanto eu, né? E é difícil porque o nosso ego fala mais alto, né? Eu não estou excluindo, não, eu fico com raiva, eu fico revoltado, quero excluir gente, né? Mas o desafio é esse, a gente alcançar essa serenidade e quando a gente alcança essa serenidade, né? No plano do diálogo, da coletividade, aí a gente se blinda da obsessão coletiva no sentido de nós entrarmos em transe, né? E acharmos que um determinado caminho é o caminho correto que necessariamente temos que alimentar todos os outros que não estão no nosso caminho. Que infelizmente eu vi isso até de boca de pessoas espíritas, né? Que dá até um certo medo, né? Se um determinado ideologia ganhar, vamos fazer o seguinte, quando a gente assumir, vamos matar que pensa diferente, né? Então, é nessa onda que a gente não precisa entrar, porque a história já mostrou completamente qual é o caminho que não se deve seguir, né? Que isso não dá certo. Então, nessa conversa toda da gente, eu acho que a gente tem que buscar mais o vigiar e orar, como você bem falou, né? A gente tem que estar vigiando os nossos pensamentos, as nossas ações, e me fez lembrar uma vez a gente conversando aqui nos bastidores com o Roçandro, e eu não lembro nem qual era temático que a gente estava conversando, eu me lembro que ele falou alguma coisa, eu disse, ah, Roçandro, mas isso é uma questão de bom senso. Aí ele olhou pra mim e fez, o problema, minha amiga, é que bom senso é uma medida que todo mundo acha que tem. Exatamente. Então, cabe a gente se questionar um pouco mais, será que isso que eu estou pensando, será que isso que eu estou, essa minha percepção é realmente a real, será que eu não deveria ouvir alguém que pensa diferente pra contrapor as ideias e aí chegar a um consenso mais seguro, mais certo das coisas, eu acho que nos falta um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. Exatamente. A gente desligar o piloto automático e viver as coisas no seu ritmo, no seu tempo, se observando, observando o mundo, observando o outro, pra que a gente não seja vítima de obsessões individuais, coletivas, nem que a gente passe a ser instrumento dessa obsessão. Exatamente, a gente passa a ser instrumento da paz, né, você falou, todo mundo acha que tem bom senso, todo mundo acha que está desperto os outros que estão dormindo, né, eu, eu, às vezes me pergunto, meu Deus, deve estar todo mundo acordado, porque todo mundo que poste alguma coisa, por exemplo, de gente que é alienado, sempre diz que ele é que é o consciente e o resto do mundo que é alienado, aí só que a conta não fecha, porque todo mundo diz que é consciente e os outros aqui são alienados, no final era pra ser todo mundo consciente, né, então, a questão é como você colocou, o autoconhecimento, o autoconhecimento nos ajuda a enxergar o outro sem os rótulos, né, é isso que a gente precisa, não é porque o cara torce pro Flamengo, não é porque o cara é europeu, é africano, né, é ser humano, quando a gente conseguir enxergar todo mundo com ser humano, a gente vai conseguir entender que todos tem a mesma dignidade, todos, não importa a cor, a religião, o partido purê, o que a cultura, o time de futebol, e como todos merecem a mesma dignidade, nós vamos atingir o diálogo de conviver a essência com a essência, entender que todo mundo está no mesmo parquinho, abre o parquinho da evolução, em que a gente precisa do outro, né, a gente precisa, inclusive, daqueles que discordam de nós, porque aqueles que discordam de nós são as pessoas que nos fazem enxergar o outro lado da questão, né, e quando a gente encarar com a naturalidade é difícil, não é fácil, angustia, dá medo, dá raiva, porque a nossa ideia ainda é colonizar o outro, impor ao outro a nossa verdade, né, mas quando a gente aprender a confiar com isso, nós estamos livres da obsessão coletiva, porque a gente vai entender que toda a construção do bem necessita da atitude de todos, da atitude, da complexidade, da singularidade de todas as pessoas. então que a gente caminhe nesse sentido de buscar esse autoconhecimento e essa compreensão melhor do outro a cada dia, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa realmente colaborar com o mundo de paz e de bonança que a gente espera. Então, meus amigos, ficamos por aqui agradecendo, Júlio, mais a participação. Eu que agradeço. E nós nos encontramos próximo sábado, 16 horas, horário local, para mais um Ponto a Ponto. Contamos com todos vocês.